Viver Series Sangue Ruim Carlito contra Santos Escobar Então, neste ponto, não temos mais opções Então, Charlotte, você tem que ligar, não tem jeito Tudo bem, tudo bem, vou ligar para ela Survivor Series War Games tem um patrocínio No cartão de crédito Visa Credit One Bank Nossa grande festa acontecerá no dia 25, sábado A transmissão começará às 10 da noite, horário de Brasília Survivor Series War Games E o Paul Reymann, o solo se quendo embora, estão deixando o Jimmy sozinho Começa a briga com o L.A. Knight, Roberto O Jimmy tá numa saia justa agora Tá numa saia justa Ele salvou o primo Roman Reigns no crown jewel Quem sabe o Roman Reigns aparece aqui para salvar ele também Sai justa do Jimmy Não é o dia dele Chute no peito Chute no peito, L.A. Knight Vamos falar francamente aqui O Jay é quem carregava essa dupla Pisando a terceira corda, tá aí o L.A. Knight Também não fez nada Bloqueio de ombro A contagem, um, dois Diga-se de passagem, esse combate é tão importante Contra aquele do Grayson Waller e o Cameron Grimes Bola deu um superaço que Tão tentando alugar ao sol, não conseguiram nada até agora Cotovelada do L.A. Knight Cotovelada do L.A. Knight O que eles abandonaram A volta do ringue junto com o Sola Tá bem estranha a situação Sabe o que? Sabe o quanto que começou essa história? Você deve lembrar bem Teve um dia que o Jimmy marcou o combate Sem pedir autorização do Roman Reigns Aí a coisa já começou a ficar complicado Um dia ele tirou o microfone do Paul Reigns Lembra? Paul Reigns tava com o microfone na mão Ele puxa o microfone fora Mata a cobra do Jimmy Diante do Ellen Knight Bate na velocidade Jogado pra fora do ring Erro do Jimmy Lá vem o Ellen Knight em cima dele Que bate na quina da mesa Com muita raiva o Ellen Knight Tá cuidando a vida dos outros Toma Bom momento para lembrarmos Roberto Não faça isso em casa, na escola Ou em qualquer outro dia Que isso? Sobre a mesa Foi rápido ali o Michael Cole Que isso? Eu ainda acredito nos heróis Eu conheço um soldado desgarrado quando vejo E aí